Boa tarde Brasil, boa tarde mundo, olha só, vou fazer esse videozinho pequeno só para mostrar esse achado aqui que eu estou muito feliz, eu nunca tinha visto na minha vida um ninho de urubu e eu achei ele agora um ninho de urubu com dois ovos, coisa mais linda infelizmente ela saiu antes do ninho, mas eu consegui filmá-la próxima ao ninho, ela faz o barulho igual cobra para espantar a gente e dois ovos lindos, grandão, os ovos bem grandes, lindos então vamos lá, mais uma memória para esse canal, partiu! Gente, ó, esperei aqui, vou tentar ver se eu consigo pegar o urubu no ninho eu não sei se é a fêmea ou se é o macho que está ali no ninho porque eu sei que tanto o macho quanto a fêmea reveza para chocar os ovos voou, eles não esperam voou olha ela lá para ver se eu consigo pegar a mamãe ou o papai olha lá o ninho lá olha lá os dois ovos, está vendo como é que é grandão os ovos lá? lá e ali os dois, o papai e a mamãe ali, olha lá os dois é o macho e a fêmea que chocam os ovos, eles se revezam olha lá os dois lá na ponta da árvore esperando, um estava ali e o outro saiu agora do ninho um monte de buraco olha aqui, ó, o ninho não acredito, eu nunca... olha que ovo lindo, gente olha que lindo esse ovo de urubu quem imagina aí que o ninho de urubu é feio, fedorento, não é super limpinho, na verdade... na verdade eles nem fazem ninho, ó no lugar aqui, olha só, deixa eu mostrar olha só que bacana, gente o ninho de urubu, gente, que top estou super feliz que eu nunca vi urubu é uma ave tão assim... tão natural para a gente, né? a gente vê na cidade, mas a gente nunca vê eles fazendo ninho olha só, só mostrar para vocês aqui onde é, ó é num barranco, ó, tem vários buracos aqui que eu acredito que seja de outros bichos, ó e ela está ali retada comigo, ó, eu vou liberar, eu vou sair desculpa, desculpa e olha quem vem ali, ó, 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 Micael volta, pai, senão a urubu vai pegar nós, pai, é a urubu, ó a fêmea de urubu é o quê? Urubu fêmea ela está ali retada, ó deixa eu mostrar para vocês ó, ela está ali, ó ó ó só aqui na beira do rio, ó Micael está aqui, ó, vem comigo Catrino e mais Fabiano já romperam eles foram pescar, mas é lógico que eu não ia deixar de compartilhar isso com vocês porque quem aí já viu um ninho de urubu? alguém já viu? eu nunca tinha visto, para mim é super inédito olha só, são dois ovos bem grandes, ó é maior do que ovos de peru bem maior olha só que lindo, gente, dois ovos olha só, ó, as manchinhas nossa, gente, eu estou muito feliz que massa, velho, muito massa igual o dinossauro tem um buraco ali, ó eu não sei ela faz um barulho igual cobra para espantar a gente, ó vou ver aqui, tem um buraco ali, não sei se aquele buraco ali seria outro ninho deixa eu ver meu Deus eu acho que não, o buraco ali parece mais buraco de tatu eu já vou embora, princesa coisa linda, olha só que coisa mais linda ali, ó tá lá, ó lá em cima, ó lá abrindo as asas, ó lá para parecer maior olha o ambiente, gente ai, que coisa mais linda eu nunca tinha visto na minha vida quando eu voltar lá da pescaria eu vou ver se eu passo aqui vou ver se eu consigo pegar ela no ninho olha só, que coisa linda eu não canso de ver que coisa linda e os ovos são lindos demais, ó olha que coisa mais linda Brasil achei o ninho de urubu isso é sorte, sabia? eu ouvi falar que achar ninho de urubu é muita sorte então eu tenho muita sorte porque eu já levei cagada de urubu um urubu já cagou no meu braço e agora achei o ninho de urubu isso é sorte sorte na vida e aí Brasil e aí, o que vocês acharam? muito feliz com esse achado, tá? eu nunca tinha visto na minha vida um ninho de urubu e nem ovos de urubu primeira vez na minha vida eu nunca tinha visto até mesmo na internet eu nunca tinha visto então pra você que está chegando agora no canal por favor, não se esqueça de se inscrever no canal por favor dá aquele like aquele joinha por favor aqui fica melhor o joinha aqui e ative o sininho aí pra receber notificações pra mais vídeos tá? muito obrigado e até o próximo vídeo assista aí os vídeos, gente dê sugestões fique à vontade e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal